Val e Cisquinho, o clássico do mercado e das lajotas. Cisquinho, nosso nobre vereador do bairro Barracão. Val, o simples padeiro aqui do Poço 3. Vamos ao meu monstro. 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 Aí eu peguei e dividi a carne. A gente podia botar nesse outro lado. As pontas lá, o cara tinha que botar. Mas eu não quis doar. Ele tinha... Eu não sei disso aqui. Eu não sei aonde. A gente podia botar nesse outro lado. A gente podia botar nesse outro lado. A gente podia botar nesse outro lado. Feche os olhos e tal. Foi um prazer, revelos. Feche os olhos e tal. Feche os olhos e tal. O importante é ficar Para, para Para cá Para aí Segundo a E aí E agora O safadrão O safadrão Eu apostava dez Se for o safadrão Eu apostava dez Eu apostava dez Se for o safadrão Techa Dá um sininho Dá um sininho Vai pra cá Que bom Que tal Você não quer o que? Que risca Presidente Qual é a morality V Jenn Depois eu jogo, na outra eu jogo Essa não deu Tudo puta Ainda bem que o Ribeiro chegou Quer tomar na salada? Não se apague na salada Ainda bem que o Ribeiro chegou Ainda bem que o Ribeiro chegou Não passa a ser Não passa a ser Não passa a ser Agora é seu barulho Agora é seu barulho Não quer julgar? Agora é seu barulho Não passa a ser Chuma Chumam Eu vim aqui só pra ativar Seu senhor Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Vai . Kop 52 Boa bola Boa bola Boa bola . Vamos lá Como é que o . 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